Candidatos a reitor e vice-reitor para a Universidade Estadual do Ceará, UES, estiveram visitando o campus multi-institucional Humberto Teixeira, em Iguatú, para apresentar plataforma de campanha a alunos e professores. Idelbrando Soares, atual vice-reitor, concorre à vaga de reitor em 2020. Já Dárcio Teixeira, atual diretor do Hospital Veterinário da UES, almeja a vice-reitoria da universidade. A Faculdade de Ciências e Letras de Iguatú, FECLI, tem reconhecido a importância para os candidatos. Dizer da importância que a FECLI tem para o desenvolvimento dessa região e a nossa convicção de que a universidade precisa apostar firmemente num plano robusto, pactuado de interiorização. Este é a nossa principal plataforma para as unidades do interior. Um plano pactuado, que discuta com a sociedade local, mas também discuta com o Estado. Um plano de crescimento e de qualificação das nossas unidades no interior, que envolve a FECLI. Estamos apresentando, na verdade, Daniela, uma agenda de crescimento e qualificação da universidade. O projeto UES que queremos tem essa dimensão. Ela trabalha com o conceito de uma universidade mais democrática, de uma universidade mais inclusiva, de uma universidade mais inovadora. Uma universidade que se volte, de fato, de forma muito mais intensa aos problemas e dilemas do Estado do Ceará, dão uma aposta na extensão social, na extensão tecnológica, numa pesquisa que reflita e que se envolva com os problemas reais do povo cearense. Realmente a gente tem um pouco já de experiência na área de gestão. Atualmente eu sou diretor do Hospital Veterinário, lá da Universidade Estadual do Ceará, que é o hospital maior norte, nordeste e centro-oeste. Então, a gente adquiriu durante essa gestão do hospital uma experiência que a gente pode aplicar na gestão da Universidade Estadual do Ceará. A gente tem que fazer um pacto com a própria sociedade que envolve a UES, os estudantes, os professores e os servidores. Fazer um planejamento a longo prazo da UES. A gente pretende, se assumir, parar um pouco a UES para pensar a UES em um longo prazo. Não só quatro anos, como é o mandato de um reitor, mas sim a um longo prazo de dez anos. Por exemplo, aqui na FLECLI, o que é que a FLECLI pensa daqui para dez anos? Em que áreas ela quer atuar? Para poder a gente fazer um plano organizacional, apresentar ao governo e paulatinamente ir crescendo dentro da estrutura que o governo possa nos financiar. A reunião ocorrida no campus onde funciona a FLECLI ocorreu na manhã desta quarta-feira, com a participação de alunos e alguns professores que acompanhavam atentos as propostas apresentadas naquele momento. O processo eleitoral para a escolha do novo reitor da UES acontecerá no dia 2 de abril, das 9h às 20h, de forma simultânea, em todos os campos e unidades acadêmicas no interior do Estado. O processo eleitoral para a escolha do novo reitor da UES acontecerá no dia 3 de abril,